Muito bem, chegamos então na lição de número 12. Aqui vamos tocar a corda solta lá e ir praticando o uso do dedo 1 com o dedo 2 na corda. As figuras que aparecem para nós tocarmos é as figuras de dois tempos, de um tempo e a figura que tem um pontinho, dois tempos mais um pontinho formando três tempos no total. Não podemos esquecer que também tem uma pausa aí aparecendo e que talvez tenhamos que retornar o arco, tá? Vamos ficar bem atentos ali. Então eu vou tocar a música para você agora e depois eu volto falando mais como você vai estudar. Você deve ter percebido então que eu usei o arco completo nas notas de dois tempos. Fui tocando com os dedos presos na corda, mas sem mover os meus outros dedos. Ficaram todos muito bem próximos da corda, sem desmanchar o formatinho redondo da mão e o punho ficou sempre bem retinho. Isso é muito importante que você vá conferindo esse passo a passo. E também deixei pressionado na corda o meu dedo um e o dedo dois. Quando eu estava tocando o dedo dois, o dedo um permaneceu preso, apertado na corda. Não solte ele, deixe ele preso, tudo bem? As notas de um tempo, utilizamos o arco como pela metade. Muita atenção para todas as notas ficarem tudo no mesmo tamanho de arco quando tocar essa sessão. Se você saiu do extremo do talão, volte até ele na sequência. Outra situação que é muito importante que você execute dessa maneira nesse momento é evitar de parar o arco entre uma nota e outra. Dessa maneira aqui, ó. Direto, ó. O arco muda de direção sem você pará-lo. Ok? Faça dessa maneira. Várias e várias vezes a execução da música completa com o arco sem parar entre uma nota e outra. Ele só vai parar naquele momento que tem uma pausa. Nos demais lugares o arco continua em velocidade constante tanto descendo quanto subindo. Como que acontece geralmente? Essas paradas aqui que nós vamos evitar, ó. Observou que eu parei entre uma nota e outra? Mais uma vez. Isso não é correto. O correto é dessa maneira aqui, ó. Execute bastante essa peça e cuidado com os detalhes. Tudo bem? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.